Olá, meu nome é Giovana Miranda, eu sou aluna da Universidade São Judas Tadeu, no curso de Pedagogia no Campus Moca, faço curso no período noturno. Estou aqui pela coordenação de estágio da Cintia Pequini e da Cristiane Simões, e eu vim trazer aqui o tema de um trabalho referente à questão de ensino e metodologias do EJA na visão de Paulo Freire. Bom, o que eu vim trazer aqui é assim, eu vim trazer aqui qual é a importância, o que é o EJA, como que ele funciona, para que vocês possam entender e poder realmente utilizar metodologias, estar realmente dentro do assunto. O EJA é o ensino de jovens e adultos, e aí nós temos a modalidade do ensino fundamental e a modalidade do ensino médio. E para a participação de supletivo para o ensino fundamental, a idade mínima é de 15 anos, e para o ensino médio de 18 anos. E aí assim, a importância que o EJA tem para a história do nosso país, teve aí por trás uma grande conquista, uma grande batalha que ocorreu entre governos e lei de diretrizes e bases, fazer alterações e tudo mais. Só que a gente teve aí um grande professor, um grande teórico, que foi Paulo Freire, que fez, que identificou, que enxergou a real necessidade e quais as metodologias que realmente eram precisas para que o aluno, um adulto, um jovem, conseguisse realmente aprender aquele conteúdo, que ele conseguisse realmente sair de lá aprendendo a ler, a escrever e tendo essa autonomia do conhecimento. Então, para isso eu vou falar um pouquinho sobre quais as metodologias do Paulo Freire. Primeiramente, o Paulo Freire, ele não concorda com a educação bancária. O que seria isso? A educação bancária é aquela da qual você joga conteúdo, você somente joga conteúdo, é aquele professor que vai escrevendo na lousa e o aluno vai copiando e ele vai depositando conceitos. E aquele aluno vai ficando com a mente carregada, vai ficando com o caderno lotado e ele não vai trabalhando nesse assunto. Ele não vai desenvolver a prática, ele não vai conseguir realmente aprender e entender. E esse sistema, ele realmente foi identificado por Paulo Freire e ele não funciona. Paulo Freire, ele tem a seguinte questão, a seguinte informação que ele fala é, eu acredito numa educação que trabalha com a questão da liberdade, que faça com que aquele aluno consiga aprender de fato, e ele tenha o seu lugar na sociedade e ele possa ter a sua autonomia no mundo. Porque a partir do momento em que a pessoa sabe ler, ela sabe escrever, ela tem senso de cálculos e ela consegue ter senso de pesquisa, de realmente interpretação daquele determinado assunto, daquele tema, enfim, ela consegue ter uma autonomia de outras demais questões, até como se fosse, por exemplo, um voto político. Ah, mas você pesquisou? Para pesquisar, para ter a facilidade disso, a pessoa precisa escrever. É lógico, hoje em dia no mundo moderno a gente consegue ter outras formas também, mas isso facilita e ele traz uma dessas questões, a metodologia da pesquisa. Então, o que é necessário? Você que vai trabalhar com os alunos do EJA, independente da idade que eles estiverem, você trabalhar o conceito de pesquisa. Essa pesquisa, como assim? Vamos fazer uma sala de aula invertida, vamos falar sobre a literatura, sobre algum tipo de literatura específica, não sei, ou das quais eles preferirem, né? Se algum aluno conhecer, é sempre bom ter esse bate-papo entre professor e aluno, essa relação entre aluno e professor. E aí você vai fazer o quê? Bom, então vamos pesquisar juntos, né? E aí você vai fazer pesquisa em biblioteca, vai fazer pesquisa no Google, vai auxiliar, eles vão ser alunos ativos, participativos, com o professor em conjunto, né? Então, conforme eles fazem essas pesquisas, eles vão identificando a origem daqueles determinados temas, né? E eles vão tendo um aspecto investigativo, e eles conseguem ter essa curiosidade, e essa curiosidade desperta no aluno a vontade de entender, a vontade de aprender. E isso vai motivando, estimulando, né? E, assim, é importante que depois que esses alunos, eles fazem essa pesquisa, né? Essa coleta de dados, o professor sente com os alunos e dialogue, né? Então, vamos compartilhar o que foi descoberto, né? O que vocês acharam. E vamos aprender juntos, vamos compartilhar isso. Então, é de extrema importância essa relação entre aluno e professor, para que ele possa ir manuseando aquele tema e ir desenvolvendo conhecimentos. conhecimentos, conhecimentos de imagem, palavra, coisas que são comuns, né? Para a realidade daqueles alunos, para que eles possam ter uma facilidade na aprendizagem. E essa coleta de dados, ela se transforma em um instrumento de aprendizagem, um instrumento de interação social entre esses alunos e entre o professor. E aí, após isso, é necessário fazer essa análise, né? Dos dados que foram coletados e tudo mais. A partir disso, identificar resultados para problemáticas possíveis e discutir, né? Ele é grande roda de conversa, né? Que sempre é falado, é de extrema importância, né? Para que o aluno, ele consiga realmente estar inserido, né? Naquele assunto e conseguir desenvolver com maior facilidade. E por isso, é importante que o professor organize de qual forma? Bom, então nós vamos fazer uma pesquisa. Uma pesquisa sobre literaturas. Fica livre à vontade, né? Ele vai questionar esses alunos, né? Perguntar quais são as preferidas. E ele vai fazer um processo de investigação, de tematização e problematização posterior à discussão. Então, qual que é o problema disso? Então, onde que você está com dificuldade? O que que você acha que você não tem acesso? Ele vai fazer a problematização e aí depois ele vai fazer a discussão com esses alunos, certo? E aí, assim, só enfatizando aqui uma parte. Na etapa de investigação, tanto o aluno quanto o professor, eles vão buscar, né? Nesse universo aí de vocabulário que está dentro da realidade do aluno, Dentro da realidade da sociedade, da cultura dele, para que ele vive, né? Para palavras, objetos, formas que ele está acostumado. Porque aí vai trazendo todo um conhecimento, não só o conhecimento de ler e escrever e da palavra, mas sim da história daquele livro, do aprendizado, da cultura daquele livro, o significado. Trazer também a aprendizagem da interpretação, do que aquilo está querendo passar. Trabalhar também temas centrais, biografias, fontes, isso é de extrema importância, que isso vai despertar naqueles alunos o interesse em buscar, em pesquisar. E aí isso vai fazer com que ele, também na sua casa, e nas tarefas que são passadas para esses alunos, eles também tenham esse gosto, né? De pesquisar, de ir buscar e realmente se desenvolver. Paulo Freire também fala dessa questão da educação libertadora. A educação libertadora é baseada na metodologia de Paulo, que é baseada na relação multa entre aluno e professor e na troca de experiências. Então, nessa metodologia, ambos saem aprendendo. Aluno aprende com o professor e o professor aprende com o aluno, né? E com isso ele vai desenvolvendo e vai aperfeiçoando. Por isso que é importante que o professor tenha essa relação com o aluno, né? Ele não trabalhe com a questão da educação bancária, de somente depositar conhecimento. É preciso a interação. É preciso que o professor tenha o senso de entender que aquele aluno precisa, de identificar quais são as dificuldades e entender o lado do aluno para desenvolver melhor, para a gente poder trabalhar para fazer o quê? Com o que ele aprenda. Eu trago isso tudo por uma das questões também que Paulo Freire sempre falou. Que a educação, ela deve corresponder à formação do próprio ser humano. A educação, qual que é o objetivo de educar, de ensinar, de compartilhar conhecimento, de ter essa questão da autonomia, do conhecimento? Como ele diz, a educação, ela é para preparar o ser humano para a vida. Sendo capaz de ser um ser pensante, de poder formar valores e ter uma opinião realmente fundamentada. E é importante também que em sala de aula, um professor, ele sempre estimule seus alunos. Paulo Freire fala, é importante que esse aluno aprenda para que ele entenda a importância de que ele pode ter uma educação continuada. A formação continuada, que é tão famosa. É importante, o que é a formação continuada? Você não parar de estudar somente ali. Você buscar aquilo, depois que você conseguiu captar todo o conhecimento daquilo que foi passado, que você tenha a sagacidade, você consiga realmente pesquisar, buscar, compreender, que você, que o aluno, no caso, que ele possa saber o que ele gosta, o que ele tem vontade de trabalhar, de desenvolver aquele conhecimento nele. E aí, a formação continuada é isso. Então, vamos lá. Você finalizou aqui o seu ensino, o seu ensino de EJA. Então, agora, tenta fazer... Por que você não busca uma formação de um curso especializado, de uma universidade, para que você realmente consiga desenvolver essa formação continuada? Tudo isso é para libertar aquele aluno e não depositar. Eu reafirmo essa questão. Para que esse aluno, ele consiga passar para gerações futuras também essa mesma mensagem. Então, a educação de Paulo Freire, que eu quis trazer para vocês, é basicamente isso. Ela consiste em investigação, tematização e problematização. E é importante que vocês, como futuros professores, que forem trabalhar no ensino de jovens e adultos, que vocês identifiquem, façam esse trabalho de identificação, de investigação dos alunos em sala de aula, da realidade deles e se aproximem. Essa relação entre aluno e professor é de extrema importância. E trabalhem e busquem elaborar os seus planos de aulas com objetivos específicos. O que o meu aluno é capaz de fazer, de aprender? Meu aluno é capaz de entender, compreender o quê? Então, é importante que ao realizar um plano de ensino e posterior um plano de aula, você busque trabalhar com atividades que mexam com a prática, com a mão na massa, para que esse aluno consiga ter essa experiência de investigar, de tematizar aquilo, de conseguir compreender, de a gente trabalhar numa problematização e resolver. Isso traz um espírito investigativo de curiosidade para que esse aluno possa codificar e decodificar esses temas, buscando significados sociais, tomando, assim, a consciência do mundo vivido por esses alunos nessa sociedade em que nós vivemos. Gente, é basicamente isso, então, que eu queria passar, as metodologias de Paulo Freire, o pensamento de Paulo Freire em relação a ensino de jovens e adultos. E Paulo Freire foi um grande educador que transformou grandes metodologias para o mundo, não só para nós aqui no Brasil e influenciou diversos outros educadores. Então, é importante que vocês reflitam enquanto educadores, pensantes e pensando sempre no seu aluno, se colocando no lugar dele para que ele realmente compreenda e não seja uma educação bancária, somente de depositar aquele assunto, né, e que realmente ele traga aquilo para a vida e consiga compartilhar também com as demais gerações futuras. muito obrigada, gente. hoje.